O que é maldição hereditária? Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Maldição hereditária é aquela maldição que passa de pai para filho. Quem aqui já aceitou Jesus Cristo, fala aleluia. Então você já foi livre das maldições hereditárias. Quem pode dizer glória a Deus? Porém, o diabo não cansa, não dorme, não cochila, né Douglas? O que ele faz? Você está livre, Douglas, mas o seu comportamento pode ainda estar viciado. Mas o seu pensamento ainda pode estar conectado a essas maldições. Mas, como diz ali, a sua mente ainda está experimentando a vontade do Satã. Quando o bispo está amarrado e expulsa em nome de Jesus, jamais eu não quero a vontade do diabo. Quem aqui quer a vontade do diabo, dá uma glória a Deus. Menino, está todo mundo prestando atenção. Quem aqui não quer mais a vontade do diabo na sua vida, diga em nome de Jesus. Então mude o seu comportamento. Irmãos, você pode ser de Deus, mas se a sua boca não for, ela vai atrair coisa do diabo. Você pode ser de Deus, mas se o seu comportamento não for, você vai atrair o diabo. Você pode ser de Deus, mas se o seu jeito de viver não for, vai atrair o diabo. É por isso que Deus diz, nós não podemos ser conformados. Dá um cutuco no teu irmão aí e fala, sai dessa conformação toda. Dessa conformidade toda. Sai desse todo dia a mesma coisa, a mesma vida. Eu cresci assim, serei assim, morrerei assim. Saia fora dessa vida. Por que, meu querido? A boa notícia que vence o diabo é uma só. Eu não vivo mais a vida que eu vivia. Cristo vive em mim. E agora eu vivo pela fé. Porque a vida de Jesus é totalmente diferente. Jesus, diante de uma situação difícil, ele faz o quê? Mestre. Vamos lá, pastor Eduardo. Você vai passar de Jesus. E as pessoas vão chegar até você e dizer, mestre, ok? Não tem como alimentar a multidão da ser. Não temos dinheiro. Não temos padarias. É melhor o senhor desistir. Porque as pessoas do mundo vivem conformadas. Elas são desistentes. Qualquer olharzinha, a gente já murcha. Qualquer situaçãozinha difícil, a gente já. Qualquer pressãozinha, a gente murcha. Mas Deus tem um comportamento diferente. O senhor disse assim para eles. Vamos embora, vamos largar todo mundo com fome. Porque eu tenho uns pãozinhos guardados lá no barquinho. Foi isso? Você garante o seu. Cada um garante o seu. É assim? Não, esse é o pensamento do mundo. O pensamento do mundo é assim. Cada um vai matar o seu leão por dia. O pensamento do mundo vai dizer o seguinte. Você garante o seu. E que Deus abençoe todos nós. É assim, não é? O diabo ainda coloca o nome de Deus no meio da bagunça dele. E eu vou te dizer uma coisa. E guarda isso no seu coração. Você quer ver a glória de Deus? Quem quer ver? Diga amém. Amém. Fique parecido com Jesus. Jesus vai dizer para você. Alimente a multidão. Você vai dizer. Só um pouco, Jesus. Deixa eu respirar aqui. Respira aí, meu irmão. Fala, Jesus, deixa eu só um pouco. Deixa eu respirar aqui. Eu não quero falar nenhuma palavra maldita. Eu não quero ter nenhum tipo de comportamento esquisito. Então, deixa eu dar uma respirada aqui pelo fôlego do Espírito Santo. Deixa eu ver as passagens bíblicas. O que o Senhor já fez. E você vai dizer o quê para Jesus? Deixa comigo. É isso que Deus espera de nós. Ele lança um desafio na nossa casa. Ele lança um desafio na nossa vida. E a primeira coisa que Ele quer é que você vença o maligno. Que você quebre com as maldições hereditárias. Antigamente eu era assim. Meu pai era assim. Meu vô era assim. Mas eu não sou mais. Porque tem um sangue. Faz assim comigo. Tem um sangue correndo na minha veia. Que é o sangue de Jesus Cristo. E sabe como Ele faz? Ele manda meu problema sentar. Então, agora você com autoridade vai fechar os seus olhos. Manda gente com autoridade. Ninguém vai atacar você não. Pode ficar em paz. Feche seus olhos com autoridade. Aponte o teu dedo para o teu problema. Aponta o dedo para o teu problema. Amém, queridos? Eu não vou achar que é para mim. Pode apontar para frente. Não tem problema. Aponte o teu dedo para o teu problema. E diga. Senta. Se aquieta. Se calar. Porque agora Deus vai operar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Isso é um comportamento de um filho de Deus. Em problema, se cale, se assente. Você está debaixo do governo do meu Deus. Todas as vezes que Deus ia fazer alguma coisa. Ele quebrava a força de maldições hereditárias na vida das pessoas. Dizendo para as pessoas. Não seja conformado. Transforme a sua mente. E ele diz assim. Procure quem tem cinco pães e dois peixes. Eu quero perguntar nessa noite. Quem aqui tem cinco pães e dois peixes aí? Quem que tem oferta hoje aí? Quem que trouxe dízimo de uma oferta? Quem que trouxe algo para plantar para o Senhor? Levanta a sua mão e começa a dizer. Eu tenho. Eu tenho, Senhor. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho cinco pães e dois peixes. Eu tenho. Eu ofereço a ti. Agora, o coração daquele menino. Era para barganhar com Deus, Douglas? Não. Era para que Deus pudesse contar com ele. Eu vou te dizer uma coisa sobre transformação de mentalidade. Enquanto você está pedindo bênção para você. Só para você. E tudo o foco é você. Você continua estando debaixo do governo dessa terra. Porque o diabo é egoísta e maligno em tudo que faz. Quando você levanta os seus cinco pães e os seus dois peixes e diz, Senhor. Eu já estou abençoado porque estou aqui. Quem crê dá uma glória a Deus. Eu já estou abençoado porque sou considerado filho do Deus vivo. Quem é dá uma glória a Deus. E eu só estou levantando meus cinco pães e os meus dois peixes porque tu me pedes. Por que você dá o dízimo? O dízimo é como um remédio. Quando eu passei essa ministração, eu dei esse exemplo. Eu quero dar esse exemplo. Os pastores estão ministrando esse exemplo. Então, eu também vou ministrar esse exemplo. Quem aqui já ouviu falar de uma doença chamada diabetes? Não? O que é uma pessoa diabética? Uma pessoa que tem excesso de glicose e de açúcar no sangue. O que acontece quando eu tenho muito açúcar no meu sangue? Por favor, irmão, vamos desligar os celulares. O que acontece quando eu tenho muito açúcar no meu sangue? A minha insulina, ela começa a parar de trabalhar. E ela para a insulina, é a companheira do açúcar, pastor Eduardo. Ela coloca o açúcar dentro do músculo, dentro dos órgãos. A insulina, ela entra lá dentro e joga o açúcar lá dentro e sai correndo. Quando é muito açúcar, a insulina faz assim, meu Deus. Eu não vou conseguir, eu vou fugir. E o açúcar começa a parar de entrar dentro dos órgãos e a ficar estocado. Os órgãos começam a ficar fraquinhos. Porque sem energia, sem energia, a gente fica como? Fraco. Diabético, quer comer sal ou doce? Doce. Mas ele já não está cheio de doce dentro dele? Mas a bexiguinha, o intestino, o estômago, fica dizendo para o cérebro. Eu preciso de açúcar, eu vou morrer. Mas está cheio de açúcar. Mas eles ficam, eu preciso de açúcar, eu vou morrer. Aí a pessoa vai no médico. Por quê? Porque a pessoa desmaia, fica mal, fica doente. A diabetes, ela é uma coisa tão séria que ela pode trazer problemas mentais. Queridos, o médico, Ronilda, chega para a pessoa e fala o quê? Remédio. Passa uma dietona lá para a pessoa e fala, vai parar de comer açúcar. Você vai mudar o seu comportamento. Você vai parar de comer, mas eu sinto vontade, eu vou morrer. A minha vida, a minha mente fica assim, come açúcar, come açúcar, come açúcar. E o médico fala, não coma açúcar. Não faça isso. O organismo fala o quê? Come. É a maldição hereditária, minha gente. Ela fica em cima de você. Reclama. Duvida. Desiste. Você sente nas suas entranhas que você precisa ser daquele jeito. Só que olha para o teu amor e fala, é mentira. É para te matar. Essa reclamação, essa dúvida, esse jeito esquisito de viver, é para te matar. Aí eu pego o remédio. Eu venho para a igreja. Jesus é o remédio. Amém, queridos? Eu venho para a igreja, pastor Eduardo. Ainda estamos falando de uma diabetes espiritual. Amém? Nós misturamos tudo aqui agora. Mas tudo bem, dá para entender. Eu venho e tomo o meu remédio. Quem é o meu remédio? Jesus. E agora eu digo, eu vou dar o meu dízimo. Eu vou dar a minha oferta. E Jesus vai resolver todos os problemas da minha vida. Você já viu o diabético tomando remédio, tomando insulina e comendo igual um doido, desvairado? O que acontece com ele? Ele vai chegar no final do mês, como a maioria dos pacientes, chegam para o médico e falam assim, esse remédio não presta. Não presta. É o remédio ou a pessoa que não presta? Deus, eu dei o dízimo, eu fiz voto, eu fiz tudo. Olha para o teu irmão e fala, você mudou o seu comportamento? Você mudou as palavras da sua boca? Você mudou o jeito de viver? Você mudou a sua mentalidade? Faz assim para o seu irmão. Agora eu pergunto, foi o dízimo que não deu certo? Foi o voto que não deu certo? A maldição hereditária, o diabo é esperto, mas hoje ele está debaixo do nosso pé. Nós somos muito mais vencedores em Cristo Jesus, amém, queridos? A maldição hereditária, muitas vezes ela não tem poder 100%. Por causa de Jesus, o remédio, está ali só combatendo. Mas por falta de um novo comportamento, de uma nova mentalidade, a gente não vive o milagre de Deus. Olha para o teu irmão e fala, quando é que você vai aprumar? Pergunta para o teu irmão, quando é que você vai aprumar? Mudar, como diz o mineiro, aprumar? Mudar as palavras da sua boca? Mudar o seu jeito de trabalhar? Mudar a maneira como você faz as coisas? Mudar a maneira como você sente? Mudar a maneira como você luta? Como um filho de Deus? A partir do momento que você unir a sua transformação? Transformação, porque está escrito que nós temos que ser transformados. A partir do momento que você unir a sua transformação ao poder de Deus, o que acontece? Uma expulsão. Antes de você ligar para um cliente, o que você tem que fazer? Chorar, bispa. Não. Orar. Ah, mas ele disse que não vai fechar. Quem resolve isso é o Deus que eu sirvo. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, você tem que pegar o seu cesto e dizer para Jesus, vamos mandar o problema sentar e calar a boca. Porque hoje eu vou ver a glória de Deus. Enquanto você debater com o teu problema, enquanto você debater com a sua situação, você vai perder. Porque quem consegue ter mais lábia, não é você, é o diabo. O diabo sempre vai ganhar mais na conversa. Vai ou não vai? Você vai batendo boca na clara com o seu pensamento, chega uma hora que ele já te dominou. Não é para bater boca com o pensamento, é para dizer o quê? Fecha seu olho de novo. Fica calma, não vai acontecer nada. Fecha o olho. Aponta. Olha para o teu problema. e diz assim para ele, senta, se aquieta, porque hoje eu estou fazendo um voto diante do altar. Todas as palavras que eu falava, que te alimentava, vão cair por terra. Todos os comportamentos que eu estava tendo, que te alimentava, vão cair por terra. Todo tipo de sentimento que estava em mim, que estava te alimentando na minha vida, vão cair por terra. Hoje e agora, em nome de Jesus. Então, fica de pé, pega o seu dízimo, pega a sua oferta, vem aqui para frente, levanta o teu envelope e fala, hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje que o que estava alimentando esses problemas vai morrer de fome. É hoje que as palavras, os comportamentos, as ações que estavam alimentando esses problemas vão morrer secos de fome. Eu não vou ser mais parecido com o meu inimigo. Você vai? Não. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, eu vou levantar a minha mão, porque eu já fiz a minha transferência. Você que está com o seu celular, levante o seu celular. Você que vai fazer a sua transferência, levante o seu celular e diga, Deus, Tu és o libertador da minha vida e da minha história. E o remédio, o antídoto, a libertação, eu já recebi. A vitória sobre todas essas situações, eu já recebi. Mas agora eu estou fazendo um voto com o Senhor. Eu vou ser 100% diferente. Meu jeito de reagir, meu jeito de reagir, meu jeito de reagir, meu jeito de reagir, meu jeito de falar, meu jeito de conduzir. Eu vou me tornar parecido com Cristo. Em nome de Jesus. E a partir de agora, eu recebo essa unção sobre a minha vida. Uma unção que me tira da mão da terra e me coloca debaixo da bênção do céu. Olha para cada situação da tua vida que você está enfrentando e fala, recebe em nome de Jesus a porção do céu. Eu declaro a glória de Deus já está sendo liberada sobre esta situação. Eu verei a glória de Deus em nome de Jesus. Quem creve no altar, coloca seu dízimo e fala, eu saio daqui pronto para viver milagres. Em nome de Jesus. Amém. Vou reclamar, não vai não. Ah, vou desistir, não vai também não. Ah, mas eu estou cansada, não está não. Ah, mas sabe o que é? Não quero nada. Você tem que mudar seu comportamento. Mude o seu comportamento diante das coisas. Diante de Deus. Em nome de Jesus, isso vai ser uma verdade nas nossas vidas. Amém. Amém, meu povo? Aproveitando para dizer que antes do culto comercial estava passando o vídeo sobre o nosso encontro de casais. Você que é casado, você que é separado, você que é amigado, você que precisa de libertação e honra nessa área da tua vida. De milagres, de crescimento. Nós temos o nosso encontro de casais que acontece 7 de setembro. E você não pode deixar de participar porque vai ser sobrenatural. Acessa o app da C e já se inscreve. Posso levar casais amigos? Pode. Posso levar quem não é crente? Deve. Amém, queridos? Outra coisa, viagem para Israel. Você que vai, você já acessa o link e já garanta. Aproveita que o dólar baixou. Aproveita que o dólar baixou e garanta a sua vaga. Amém, queridos? Dá um sorriso bem colgate para o irmão que está perto de você e se assente. Abra comigo em Mateus capítulo 4. E hoje Jesus vai te tirar um milhão por cento debaixo da força desse inferno. Amém, queridos? Deus trocou o apelo, mudou o apelo de lugar, mas Deus é Deus e nós somos salvasos. Amém? Você vai ler comigo Mateus capítulo 4. No primeiro versículo, diz assim. Então Jesus foi conduzido pelo... Não, gente, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira. Sextou. Foi conduzido pelo... Você pode fazer muito melhor. Você pode fazer melhor. É daí pra frente. Amém, queridos? Nós vamos chegar no céu e vamos saber que a ser chegou. Que bom barulhento que é esse Jesus vai falar? É a ser! Amém, queridos? Nós vamos pôr fogo no céu também. Amém, queridos? Quem conduziu Jesus para o deserto? Faz assim. Mas foi Deus que levou Jesus para o deserto? Misericórdia. Foi. Tem palavras que a gente escuta doída que foi Deus que mandou? Dá. Tem desertos, portas fechadas. A porta estava aberta. Jesus falou, traca! E a porta foi... Igual não é. Ninguém entra, ninguém sai. A porta que Deus manda fechar é engraçada. Ela não abre por nada na terra. Quem é que já passou por uma porta que Deus fechou momentaneamente? Filho, você pode fazer o que você quiser. Não, Anderson. Você rola pra cá, você rola pra lá, você chora. E Deus fala, ainda não. E depois a gente agradece a Deus. Amém, queridos? Jesus precisava passar pelo deserto. Por quê? Porque ele tinha que vencer o tentador. Ele tinha que ter experiência de esmagar a cabeça do diabo. Diga comigo. Eu, eu preciso ter experiências com Deus, onde eu esmago a cabeça do diabo, pra que eu possa avançar. Imagina se Jesus começa o ministério deles, é, sem enfrentar o diabo. Lá na frente ele ia cair. Tem bênção que Deus manda segurar a pastora Regina, porque ele sabe que se eu não passar por uma experiência agora, lá na frente eu vou cair. Lá na frente eu vou perder, lá na frente eu vou ser consumido, eu vou ser derrotado. Então, Deus fala agora, então é agora que eu vou botar uma guerra aqui pra você. Uma guerra que não vai ser tão difícil lá na frente pra você, porque você vai ter vencido o diabo antes. E Jesus vai, e ele fica quatro dias no deserto. É quatro? Vamos, gente? Se dependesse a sua salvação. Tá muito perto? Eu vou pregar aqui. Aqui. Quarenta. Fala bem alto. Quarenta. Quem é que aguenta fazer um dia de jejum? Ô, gente. Tua alma tá tão perigosa assim, ué. Um dia. Cinco dias. Dez dias. Você vai fazendo, vai? Dez. Quarenta. Olha, isso mesmo. Jesus foi. Quarenta dias ele tava jejuando onde? No deserto. Não é na nossa casa que você abre a geladeira, pega um sucão, manda pra dentro. Geladinho. Eu estou de jejum disso, daquilo, daquilo outro. Mas eu encherei minha geladeira com o que eu posso comer e nada pra descerei. Será que foi assim o jejum de Jesus? O jejum de Jesus tinha o que no deserto? Faz assim pro seu irmão. Né, dé. Jesus olhava pra um lado era areia, olhava pro outro era areia, olhava pro outro era areia. Nosso deserto, queridos, é todo tipo de situação que não tem nada para nos oferecer. Deus vai nos dar situações em que nada tem para nos oferecer, a não ser a escassez, a árida, aquele, né, a coisa árida, a dificuldade. Você olha só a dificuldade, 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 você fala, Senhor, tem misericórdia. E Jesus Cristo, ao final deste período de extrema entrega. Diga assim pro seu irmão, sabe aquela época da tua vida? Que você tá orando. Fala, irmão, tá orando, tá meditando, tá buscando, tá crente fiel. Não tá crente no tela, tá crente raiz. Você fala, não, eu comecei o ano 2023, menina, não. Eu tô no fogo. Aí Deus faz o quê? Manda você pro deserto. Jesus estava no fogo. Quem aparece? Quem aparece, gente? O capeta. E ele chega com a primeira arma que é batata. Quase todo mundo cai. Vamos ler? Vamos lá, meu querido. Versículo 3. Quando veio a ele o tentador e disse, se tu és o filho de Deus, primeira coisa que o diabo vai fazer com você é questionar se você realmente crê em Deus. Se você fosse filha de Deus, Brenda, talvez isso não estivesse acontecido com você. Se Deus ouvisse as orações, dá vontade de dar um murro na cara do diabo. Dá ou não dá, gente? Se Deus estivesse aqui na tua casa, se Deus te amasse tanto quanto você pensa, ele não deveria ter permitido. Eu nunca vi falar de um Deus de amor que deixa uma pessoa passar por isso. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Jesus estava com o que, com fome. Primeira coisa que o diabo vai tentar em você é a sua necessidade. Não, mas eu precisei, pastor Eduardo, pecar. Era uma questão de vida ou morte. Eu não tenho carta, mas eu dirigi, sabe por quê? Porque eu precisei pecar. Quem falou pra você que você precisou pecar? Faz assim. Quã, 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 quã. Caiu. Não, mas sabe o que que é? Eu menti, porque eu precisei. Olha, eu não dei o meu melhor, porque eu não deu. O diabo queria fazer Jesus pecar. O pecado da desobediência pela necessidade. Diga assim pra você. Nenhuma necessidade me habilita a desobedecer. Quando Jesus Cristo olhou pro diabo e viu aquilo, ele já poderia, né, o diabo poderia ter pensado, pintado na cabeça Jesus um pãozinho, acabado de sair do forno. Quem tá imaginando agora? Aquele, eu já imaginei um café. Mas o quê? Cada um imagina o que gosta, né, gente? Aquela fumacinha saindo, você pega uma manteiga, passa manteiga no pão, ela derrete na hora e você bebe com um cafezinho. O diabo faz isso com a gente. Pastor Eduardo, se você fizer isso, ninguém tá vendo, vai facilitar tanto pra você. E Jesus falou o quê? Nem só de pão vive o homem. Mas ele falou algo antes. Isso tá escrito. Você quer vencer o diabo? Use a palavra de Deus contra ele. Porque a tua não vai vingar. Mas a de Deus vai. Deus falou que vai restaurar minha casa, Satanás. Deus falou que vai mudar minha sorte. Deus falou que vai virar minha página. Deus falou. E eu não desobedeço a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo desistiu. Ele foi pro segundo ponto. Tentação. E ele diz o quê pra Jesus? Vai lá no cinco comigo. Então o diabo levou a cidade santa. Qual que é a cidade santa? Jerusalém. E o colocou sobre o pináculo do templo. Lugar mais chique, mais maravilhoso. Mais de glória, mais de honra. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus. O diabo gosta de questionar aquilo que ele já tem certeza que a gente é. Por quê? Porque ele quer que você questione. Ele quer colocar Deus à prova na tua vida. Deus não está nesse lugar. Deus não está à prova. Amém, queridos? E ele diz assim. Leza-te daqui abaixo porque está escrito. Até os anjos dar a ordem ao teu respeito. E eles te sustentarão para que não tropeces nem com o pé alguma pedra. O diabo usou o quê? A palavra. Chega uma doida, pastor Eduardo. Aqui na porta da igreja, eu tinha uma visão, uma profecia. O que é que você faz com a profetada? Cala tua boca, satanás. As pessoas estão sendo destruídas pela tentação de ouvir o que querem. O diabo vai falar para você o que você quer ouvir e ele tem muito servo apto para fazer isso. Tem ou não tem? Nós passamos uma situação em pós-caus daquela criança que nós lutamos pela vida dele até o último segundo. Quem se lembra? Sabe o que aconteceu? Que fez a família quase cair da fé? A morte do menino? Não. Deus já tinha avisado que ele ia morrer antes. Tinha pedido para a pastora Cleide lá, feito eles entregar a vida do menino antes de nós levarmos para Brasília e tudo mais. Um casal do capeta em Brasília entrou dentro da UTI e disse, Deus está me dando uma palavra que em três dias ele vai sair desse hospital curado. Mas Deus havia dado uma palavra antes, dizendo que prepara que eu vou levá-lo. Qual que eu quero? Qual que eu quero? A cura, mas não saiu da boca de Deus. Olha para o teu irmão e fala, o que você quer ouvir? Não saiu da boca de Deus. Vai te destruir. Palavras bonitas vão te destruir. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Mesmo que ela seja aquilo que você não quer ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade nos protege, queridos. Sabe? Eu vou te dizer uma coisa. Jesus olhou e falou, o que é isso? Você quer que eu suicida? Porque os teus anjos, né? Jesus já começou a imaginar, eu vou cair igual na questão. Não, eu vou fazer isso. Poxa em paz. Não, você tem que sair correndo para me pegar. Me pega. E os anjos estão lá. Mas os anjos obedecem a voz de quem? Mas Jesus não? Eles obedecem. Mas quando eu falo para tentar Deus, o céu não me ouve, não. Olha para o teu irmão e fala assim, não tente a Deus. Não caia na armadilha do diabo de tentar a Deus. Ah, eu não vou fazer com as coxas hoje. Ah, eu oro todo dia mesmo. E Deus olha e fala, não me tenta, não. Ah, porque eu já sei. Eu sou professora do Kids. Eu já sei esse texto bíblico. Não preciso nem orar, nem meditar. Quando eu chegar lá, eu faço. Olha para o teu irmão e fala, não tenta a Deus, não. Não, tenta a Deus. Não, não preciso orar pela minha família, pelos meus filhos, não. Não, não tente a Deus. Não, eu não preciso pagar esse preço. Teve um culto aqui para trás que eu disse isso. A gente costuma orar pelo que está dando errado. Você quer que a tua vida dê errado tudo? Dê, ore para o que está dando certo. Olha os ladrões invisíveis. Jesus falou o que para ele? Também está escrito. O quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu amo as respostas de Jesus. Porque no meio da nossa aprovação, nós temos que colocar o diabo no lugar dele. Ao invés de nós termos medo, insegurança, blá, blá, blá. Nós temos que colocar o diabo no lugar dele e dizer, ei. O Deus que manda na minha vida, manda em você também. E manda no inferno inteiro. Não me use para tentar, Deus. Seu Deus. Eu amo fazer essas orações, pastora Regina. Quando eu estou passando por algum problema, algum espírito vem tentar imaginar alguma coisa na minha mente. Eu digo, ei. Não vem querer fazer morada na minha mente, porque eu conto para o teu Deus. E ele te põe fogo. É melhor você pegar as suas coisinhas e, como já dizia o Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de mancinho. Vocês nunca viram o Raul Gil? O que é isso? Vocês não tiveram infância, não? Terceira coisa. Novamente, agora a última tentação. Realizações. O diabo não conseguiu na necessidade? O diabo não conseguiu na tentação? Ele vai tentar nas realizações. Ele vai te levar no lugar mais lindo do mundo e dizer assim, Jesus, escolhe. O que você quer? Sou o dono dessa terra. Te dou tudo. Te dou Mercedes. Te dou mansão. Te dou dinheiro. Te dou o que mais que o povo quer hoje em dia? O que o povo quer? O que o povo quer hoje em dia? Te dou curtidas. Te dou seguidores. Eu não sei, gente. Antigamente era muito mais legal as coisas que o diabo podia dar. Hoje em dia é um estranho virtual que não tem sentido nenhum, né? Te dou um bilhão de seguidor. Pra quê? Eu não quero tanta gente. Me deixe em paz. Some em nome de Jesus. Quero sossego. Mas hoje em dia é isso, né? Te dou não sei quantas visualizações. Se hoje em dia o diabo fosse tentar Jesus, é falar isso. Te dou um canal no YouTube com toda a humanidade. Pensa que horror. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo vai querer realizar o seu sonho. Faz assim, ó. Ó. Vaza, Satanás. No meu sonho você não vai tocar. Nas realizações da minha vida você não vai tocar. Porque quem plantou o meu futuro foi Deus. Não, Jesus, mas não ia ser tão fácil se você já tivesse nascido numa família, filho do rei Herodes. Jesus olhou pra ele. Você quer facilitar pra mim, Satanás? Então eu vou te dar uma resposta. Verso 10. Vai daqui, Satanás. Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Interessante é que ele nem falou sobre ele adorar. Ele coloca uma expressão como se o diabo fosse obrigado a adorar o próprio Deus que é Deus dele. Nós precisamos aprender isso com Jesus. Temos autoridade pra vencer o pecado. Ah, vai lá, faz isso, olha o glamour. Quero glamour não, Satanás. E você, você que tá tentando ter armadilhas dentro de mim, você vai começar a adorar o meu Deus. Essa área da minha vida que tá aqui fraquejando, ah, você vai adorar o teu Deus. Só a ele você vai prestar conta. Quando terminou tudo, faz assim, ufa. O diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Quem é que prefere o banquete de Deus às armadilhas do diabo? Eu prefiro o banquete de Deus. Porque o banquete de Deus, pastor Eduardo, não é só pra alimentar a minha necessidade. É pra dizer pra mim, você venceu. Você está apto. A ir para a próxima fase. Quando Jesus passa por aquilo, Jesus estava sendo liberado para exercer poder e autoridade sobre a terra. Olha pro teu irmão e fala assim, tem alguns desertos na minha vida. E tem algumas armadilhas que o diabo plantou pra mim. Mas hoje eu vou vencer o diabo. Feche seus olhos, fique de pé e ore comigo. Em nome de Jesus. Se você está sendo vencido na área da necessidade. Eu ordeno sobre a tua vida. Que você se levante agora com autoridade. E você vai olhar para as necessidades da sua vida e você vai dizer assim. Nem só de pão viverá o homem. Eu não vou desobedecer a Deus. Eu não vou desonrar o meu Deus. Eu não vou abrir mão da presença de Deus. Mesmo que eu fique numa situação difícil. Faz essa decisão para o inferno ouvir. Eu não abro mão de obedecer o meu Deus. Não importa qual seja a minha necessidade. Primeiro o reino de Deus. Aquele texto de Mateus 6 diz, Buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas necessidades, todas as coisas não serão acrescentadas. Quem sabe você está sendo tentado a tentar a Deus. Deus coloca coisas na sua vida. Deus coloca coisas na sua mão. E você logo começa a fazer as coisas de um jeito estranho. Começa a agir como dono da verdade. Começa a agir como dono da sua vida. Começa a fazer as coisas como se não tivesse mais um Senhor. O diabo queria que Jesus tomasse suas próprias decisões. E que não dependesse mais do Pai. Faz isso, os anjos são obrigados a te servir. E Jesus abre a boca dele e diz assim, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha para a tua vida. Onde o diabo está te levando a tentar a Deus? Toma uma decisão aqui agora. Pede perdão para Deus e fala, acabou isso, acabou aqui agora. Eu nunca mais vou ter um comportamento desse na minha vida. Aonde eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se deu, deu, se não deu, não deu. Eu não devo satisfação e explicação para ninguém. Não, espera aí. Eu devo ser. Existe um Deus e Ele é real. E Ele é o meu Senhor. Meu Emmanuel. Meu Pai. E eu devo a Ele todas as satisfações e toda a obediência. E hoje eu resgato no meu coração. Você pode dizer isso para Deus? Eu resgato no meu coração a entrega, a obediência. Eu resgato no meu coração a dependência. O amor. De fazer as coisas do jeito do Senhor. Como o Senhor merece na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, no meu ministério, na tua igreja. Olha para Jesus e fala, eu nunca mais vou te tentar. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E para lá eu não volto mais. Mas eu quero trilhar um caminho em futuro contigo, Pai. E por último você vai consagrar todos os teus sonhos, todas as tuas realizações para Deus. Faz isso nessa noite. Fala, Deus, eu não quero. Eu quero fazer a mesma oração de Abraão hoje. Eu não quero ser enriquecido pelas coisas, nem pelas pessoas, nem pelos lugares. Eu quero ser um homem abençoado pelo Senhor. Eu não quero que as pessoas digam que foi esse ou aquele ou aquilo outro que me enriqueceu. Mas eu quero que as pessoas olhem para cada conquista minha, da minha casa, da minha família e elas digam, foi Deus. Foi milagre de Deus. O Senhor pode usar pessoas, o Senhor pode usar trabalho, o Senhor pode usar o que o Senhor quiser. Mas as minhas realizações, elas sempre terão um lugar, o teu altar. Eu não quero, eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim. Eu não quero nenhum sonho que o Senhor não tenha sonhado para mim. Eu quero viver o teu plano na minha vida. E hoje eu estou consagrando a minha felicidade nas tuas mãos. Eu estou consagrando os meus sonhos, as minhas realizações nas tuas mãos. E eu estou te pedindo, Jesus, me leva a viver a totalidade da tua bênção na minha vida. Me torna um abençoado. Eu sei que o Senhor tem propósito na minha vida. E eu recebo em nome de Jesus. Quem aqui quer ser servido pelos anjos? Então levanta suas duas mãos para o altar e fala, Deus. Melhor as tuas coisas do que qualquer outro lugar. Planta minha vida na tua presença. Hoje eu quero te pedir com todo o meu coração. Eu prefiro esperar e ser alimentado por ti. Do que correr e ser alimentado pelo inferno. Hoje eu venço o poder do pecado. E eu digo, eu sou filho de Deus. Não tem se tu és o filho. Diga, eu sou filho. Eu vou agir como filho. E eu vou viver como um filho. E eu libero essa palavra profética sobre a sua vida. No mês de maio, você vai vencer o maligno. E no mês de maio, os anjos vão servir um banquete para você. Em nome de Jesus.